Eu sou administrador, acho que ele quis dizer admirador do seu trabalho. O sonho esportivo seria vivo novamente, você é o PVC Juntos na Jovem Pan, você faz falta nas coletivas do Flamengo. O PVC trabalha no UOL, na Paramonte, eu trabalho na Jovem Pan, no UOL, e aqui no meu canal, e também na ESON Live e na TV Cultura. O PVC trabalha também na Rádio CBN. Eu não vou às coletivas, porque eu moro em São Paulo, não estou no estádio, mesmo quando eu vou ao jogo, não dá para fazer a live e a coletiva ao mesmo tempo. Lá em Montevideo, eu fui na coletiva, fiz uma pergunta para o Tite, depois da eliminação do Flamengo, lá para o Penharol, na Libertadores. No ano passado, também fui na coletiva da eliminação para o Olímpia. Mas o que acontece ali, não havia condições de fazer a live logo após o jogo. Então, eu tive que ir para o hotel, para fazer a live depois do hotel. E aí, diante disso, evidentemente, eu falei, então vamos fazer aqui uma participação na coletiva, acompanhar, depois de mais tarde, com calma, fazemos a live, foi o que aconteceu. Mas não é viável por essas circunstâncias de logística, e também porque eu priorizo aqui a nossa live a participar da coletiva. Mas, enfim. O Eden Barros. Léo Pereira inseguro, horrível na bola longa e péssima na vigilância defensiva, resumindo, não é jogador para o Mengão. Eu não concordo, não, é, acho que o Léo Pereira hoje cometeu erros. Mas ele não é um mau zagueiro, não. Acho que ele é um bom jogador, tá? Rubro Negro, esse chute que apitou o jogo do Palmeiras, não deu dois pênaltis no final do Catarenense. Foi bem mais do que esse que ele marcou. Um abraço para Valesca e para o José Claudio Silva. O Diego Cruz diz que eu estou minimizando a vitória do Flamengo. Não, não estou minimizando. Eu estou registrando que houve um erro grave da arbitragem. Aqui, Diego, a gente fala de erro da arbitragem, independentemente da camisa. Aqui não é canal de torcedor que, quando é a favor do Flamengo, o cara fica quieto. Quando é contra o Flamengo, aí o cara reclama. Aqui a gente fala tudo, meu irmão. O compromisso aqui é com a verdade, com seriedade, profissionalismo e com jornalismo. E com vocês. Não estou aqui para ficar vendendo agenda positiva. Não conte comigo para isso, não. Intervalo 2 para o Inter e 1 para o Atlético no Belo Horizonte. O Marcelo Midi. O Gabi Luquiz, o quê? Marcelo, não seja cretino. Não seja escroto. Seja homem. Não seja um verme. Se é que você consegue. Que sujeito desprezível. O Daniel Lu. Até quando o Felipe vai assistir o Gabriel como titular? Também não entendo. Acho que, mais uma vez, hoje, ele deu outra oportunidade para um jogador que não está justificando. Não está justificando a sua condição de ir titular. O Ebert Serrão. Passaram o garfo do Fluminense. Sem dúvida. O Pente, que deu a vitória ao Vitória, o triunfo ao Vitória, foi um piante absurdo. O José Edivaldo. Também gostou da participação lá no programa ao lado do César Grafietti. Obrigado. O Paulo pergunta se o Flamengo chega no Brasileirão. A chance aumentou um pouquinho hoje. Vamos ver. O Diogo Libora pergunta se o Jesus está machucado. Até saiu do Flamengo, Diogo. Já não joga mais no Flamengo. Foi negociado. Um abraço para o Sinclair, lá no Andaraí do Rio de Janeiro. Lá no Andaraí, onde ficava o antigo Campo do América. Hoje é um shopping center ali, né? Andaraí do Elisabé, naquela região. O Michel e o Bruno Henrique tem que ser o ataque do Flamengo para o TMJ, que eu tamo junto. É, mas o Bruno Henrique não pode jogar a final da Copa do Brasil. Talvez nem a segunda partida, se pegar dois jogos de gancho. Romário Machado. Acho que o maior problema do time do Flamengo que vem enfrentando há muito tempo é a falta de foco no segundo tempo, deixando pontos importantes escaparem. O Cadu Salazar. Se o pênalti do Flamengo foi bom ao Andaraí, que os do Palmeiras foram? Sim, tá no título. Você não viu, Cadu? Os dois estão sendo citados. Eu só não citei o do Vitória porque não deu tempo. Eu não daria espaço. Nem cabe no título. Então citei dos times mais bem colocados na tabela. Paulo Henrique. Você pode quer ser legal. Tem histórias. Tem muitas histórias. Futebol brasileiro e argentino também. Sim, mas... A gente conta aqui no canal, tá? Joído Sindra. CBF querendo estragar o fim do campeonato, na opinião dele. O Solgamer falando que se acharia de trazer o Iroberto e mandar o Gabigol. Cara, eu coloquei isso na rede social essa semana. O Iroberto tem jogado muito bem, né? Soltei menos gols do que Pedro na temporada. Fez dois belos gols contra o Racing na quinta. Porque no dia 3 de janeiro, eu tava lá na Jovem Pan, e aí surgiu uma situação. Eu vou até colocar aqui, ó. O que que tava acontecendo? Naquele momento, o Corinthians falava em contratar o Gabriel. Mas não tinha dinheiro, como não tem dinheiro. Então, o que que eu falei? Olha, o Corinthians não tem dinheiro. O Gabriel tá no último ano de contrato. A única maneira de o Corinthians pensar no Gabriel seria... seria o Corinthians oferecendo o jogador, né? Mas qual jogador o Corinthians poderia oferecer? Qual seria a solução? Eu falei, ó. Por exemplo, o Iroberto, que tava muito embaixo na época. Eu falei, o Iroberto, que aí tem que ver também qual o personal do Corinthians, quanto que é lá do Zenit, de onde ele veio. Mas aí poderia ser interessante, porque é um jogador mais jovem, cinco anos mais novo do que o Gabriel. É um jogador que vai se recuperar, ele é ótimo atacante e tal. E o Gabriel vai embora do Flamengo, vai renovar e custa muito caro. Eu falei de uma possibilidade, que era pra ser pensada, se o Corinthians, de fato, quisesse levar adiante a sua intenção de contratar o Gabriel. Fui chamado de maluco e tal. Hoje você vai ver o desempenho dos jogadores, né? Lógico que o Corinthians não vai querer trocar, porque nem faz sentido. O Gabriel vai ficar livre agora já na virada do ano. Vou colocar aqui o trecho pra vocês verem. O Gabigol tem um ano de contrato. Cedendo os jogadores pode ser interessante. E aí é importante o torcedor entender. O Gabigol tem um ano de contrato. Então, ele tem um valor, uma multa, mas isso vai desaparecer em um ano. Em seis meses pode fazer um pré-contrato. Trocar o Gabigol pelo Iroalberto, por exemplo, ou um outro jogador, sei lá, pode ser interessante o Flamengo? Pode. Porque você adquire um jogador mais jovem, com potencial pra ser até negociado, que vai te dar um retorno técnico. Não viveu um grande ano de 2020, mas é um bom atacante, por exemplo, que vai compor o seu elenco e você faz com ele um contrato de cinco anos, com uma multa altíssima. Então, amanhã você pode até negociar esse cara lá pra fora. E ele tem idade pra isso ainda, né? O Gabriel já não tem mais. O Gabriel tá com 27. Esse dificilmente volta. Não sei se os mercados mais alternativos aí, de China, Oriente Médio, o Catar, a Arábia Saudita, a Europa e tudo, muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo, né? Então, foi isso, gente. Aí teve gente me chamando de maluco e tudo hoje, né? Aí eu tive gente sugerindo aqui a troca. É claro que o Corinthians não vai fazer essa loucura. Seria uma maluquice. A falta marcada no gol lá também foi o Mandrake. Foi, Fernando? Eu falei no começo da live. Mal anulado o gol do Ayrton Lucas. Não vi falta nenhuma ali. Mas, veja bem, o pênalti tava um a um o jogo, né? Tem um peso grande no andamento da partida. Francisco Rita Bernardino, Júnior. Obrigado pela sua mensagem aqui, hoje é o nosso trabalho. Muito obrigado pela generosidade. O Tales, acho que a CBF é a ajuda do Palmeiras. O Fabrício Luiz, falando do chocolate do Barcelona, sobre o Real Madrid. O Patrick Rocha, falando que o goleiro do Goiás, o Tadeu, tem mais gols do que o Gabriel no ano. O Adriano Luiz, também conosco aqui, falando do Plata. Tem menos minutagem, fez o gol de bola rolando. O Leonardo Stelman. Juventude sempre deu trabalho pro Flamengo. Nessa oportunidade, tem que passar por cima. Heitor Simão. Amanhã não estarei no Canelada da Jovem Pan. Heitor, porque não haverá Canelada. Amanhã a eleição não vai ter programa, cobertura da eleição. Então, não estarei amanhã na Jovem Pan por esse motivo. Não vai ter programa. Eu volto na Jovem Pan terça-feira. Bruno Ribeiro. O Flamengo tem que receber caso o Vinícius seja eleito melhor do mundo? Não sei. Eu acho que não existe cláusula sobre isso, não. O Sérgio Roubert. Falando do Chola, o garoto da base. Ele não jogou no profissional ainda. Vamos esperar pra ver quando ele subir. É...